Fala aí seus malacabados, bom? Hoje eu quero trazer uma novidade, uma notícia. E da onde? Aonde? Fala aí. Qual é o site que eu sou cliente freguês, hein? Ah, ah, ah. Motu.com.br. E qual jornalista? Rapaz, ele vai ficar retado comigo, hein? Claro, ele. Ele, Rafael Mioto. E aqui eu dou a fonte, hein? Motu.com.br anunciou aqui através do Rafael Mioto, que é um jornalista automotivo, que eu agradeço muito. Um beijo, Rafael Mioto. E eu vou comentar aqui a matéria. TVS parceira da Dafra investe pesado pra ressuscitar, pra reviver a lendária Norton. Essa moto já foi sonho aí de muito tiozão, muito vozão hoje, né? Lá nos anos das calçolas de bolinha da vovó. Mas vamos lá. Matéria do Rafael Mioto, dia 22 de abril de 2022. Depois de adquirir a inglesa Norton, em 2020, a TVS construiu uma nova fábrica e anuncia investimentos de mais de 100 milhões de libras. Tá aqui, ó. Deixa eu clicar aqui pra mostrar pra vocês. E olha só, olha só, galera. Essa aqui é uma Norton. Mostrar pra vocês. Não é brincadeira, na moto é realmente a evolução da Norton, né? Quem quiser conhecer um pouco mais da história da Norton, procura aí no Google e vocês vão entender o significado dessa marca. Não somente pros ingleses, mas pro mundo todo, né? É uma marca muito tradicional, inglesa. E uma marca que fez aí a cabeça de muita gente e ainda faz, né? E já esteve aqui no Brasil há muitas décadas atrás. Então vamos continuar a matéria aqui. Uma das marcas de motos mais tradicionais do mundo, a britânica Norton, está em um novo capítulo em sua história, desde que foi adquirida pelo grupo indiano TVS em 2020. A empresa anunciou nessa quinta-feira, dia 21 de abril de 2022, o investimento de 100 milhões de libras na Norton. Um montante equivalente a quase 600 milhões de reais na cotação do dia 22. Conhecida por ser parceira da DAFRA no Brasil e da BMW também, né? No caso, ela fabrica as motos da BMW, mas é parceira da DAFRA porque ela traz as suas motos pra cá. A DAFRA importa as suas motos, mas a BMW, ela pediu pra TVS construir. Pra quem não sabe, as 310, tanto a R quanto a GS, são fabricadas pela TVS. A BMW pediu esse projeto pra TVS e essas motos são fabricadas lá, mas sob a batuta da BMW, tá? E conhecida por ser parceira da DAFRA no Brasil, a TVS é focada em modelos de baixa cilindrada, como a Apache RTR 200 e a Norton entrou em seu portfólio como uma grife, entre aspas, para modelos de maior cilindrada e de visual clássico. Olha só o quebra-pau. Essa briga é boa porque a Royal hoje, junto com a Triumph, tá? Eles lideram, né? Esse segmento. A Honda tenta aí pegar um mercado, mas realmente a Norton tava apagada, sumida no mercado das clássicas modernas. Deixou aí pra, tanto pra Royal Infield, que voltou agora com tudo, e a Triumph, que já estava aí com esse nicho de mercado há bastante tempo aí abocanhando sozinho o mercado. Para se ter uma ideia, o negócio, continuando aqui a matéria do Rafael, para se ter uma ideia, o negócio para aquisição da Norton foi feito por 16 milhões de libras, apenas uma fração da injeção de dinheiro que vem agora. Olha só. Agora são 100 milhões de libras. E a negociação foi feita, a aquisição foi feita por 16 milhões. É muita grana, gente. Parte desse investimento, no entanto, já foram feitos. Recentemente, a Norton inaugurou uma nova fábrica em Solihull, na Inglaterra. Esse investimento será para eletrificação, desenvolvimento de tecnologia de ponta, veículos de classe mundial, fabricação, sustentabilidade e futuro da mobilidade. A empresa disse que a expectativa é a criação de 250 a 300 empregos diretos nos próximos três anos, além de outros 500 a 800 empregos diretos em toda a cadeia de suprimento. Em breve, devemos ver o lançamento das novas gerações V4SV e 961 Comando, projetada sobre a batuta da TVS. Está aqui, essa é a V4SV, uma moto esportiva. E além da DAFRA, que comercializa produtos da TVS no Brasil, a empresa indiana tem como longa parceira, está aí o que eu havia dito, a BMW, para o desenvolvimento e produção de motos, como o caso da G310GS e R. Enfim, galera, isso aqui é mais um indício de que o mercado das motos clássicas modernas está muito aquecido. É um mercado que tem sido... Tudo é cíclico, né galera? Então, é um mercado que tem voltado aí, muitas pessoas estão voltando, independente da idade. Não é só tiozão, não. Os jovens têm gostado muito do clássico moderno. E lembrando que a tendência é que essas motos, elas tenham muita tecnologia embarcada, com exceção da Royal, mas muita tecnologia embarcada, segurança, com controle de tração, com exceção da Royal, e tudo, e um acabamento primoroso, com exceção da Royal, que são motos mais voltadas a baixo custo, né? Mas, é um segmento que tem abocanhado aí um belo mercado, principalmente o mercado asiático, né? Até a Honda aí lançou a Highness 350, agora tem uma versão RS dessa mesma Highness 350. A própria Kawasaki, japonesa também, é feito aí com a sua plataforma 650, lançando aí a RS, né? A 650 RS. Então, várias marcas dando luz aí a novos modelos, aproveitando algumas plataformas. Então, isso é tendência. A própria Honda aí também já fez aí um projeto, um modelo aí com o motor da 1100, aí fazendo um revival de uma das motos clássicas dos anos 80, né? Meio quadradona, com a rabeta meio quadrada. Então, tudo é cíclico, né? Todas essas... a moda é cíclica, o design é cíclico. Então, essas motos, esse mercado, esse nicho de motos clássicas modernas, ele está crescendo. É um nicho de mercado muito interessante, e eu digo e repito, independente da idade, muitos jovens gostam desse estilo. Tenho certeza de você que está... você que está me assistindo, você já viu uma moto da Royal, uma moto da Triumph, ou uma moto da Honda, né? Seja a Highness, lá lançada na Índia, ou outras motocicletas, ou até mesmo motos vendidas aqui no Brasil, e adaptadas, né? Customizadas, Brett Style, né? Vários... Café Racer, várias pessoas pegando modelos nacionais e transformando em motos clássicas modernas. Isso é uma coisa muito comum aqui no Brasil, depois de uns 5 anos pra cá, muitas pessoas fazendo customizações em suas motocicletas nacionais e deixando elas nessa pegada clássica moderna. Então, é um mercado, é um nicho que a Honda e a Yamaha que tem motos muito interessantes nesse segmento clássico moderno lá na Europa e na Ásia, e eles não tiveram o mínimo as binárias, não tiveram o mínimo interesse de trazer aqui pro Brasil. Então, a Royal nada de braçada, infelizmente a Royal do Brasil não tem braço pra poder distribuir as motos, não consegue atender a demanda, até o momento que eles colocarem uma fábrica em Manaus, e aí a gente espera que pelo menos em 2024 eles anunciem isso, pelo que reza aí há alguns anos, a Royal tem sim interesse, a Royal Enfield Índia tem interesse em fincar uma fábrica aqui no Brasil, colocar pra poder atender, inclusive essa fábrica atenderia a toda a América, né? Então, seria muito interessante a Royal da Índia fincar uma base aqui e vender suas motos atendendo a toda essa demanda do mercado latino-americano com o mercado norte-americano, e são motos baratas, lembrando, são motos aí de baixo custo, né? E a Honda, quem sabe, um dia, ou a Yamaha, tragam aí as suas motos clássicas modernas que são vendidas de baixa cilindrada, de média alta, de alta cilindrada, que possam trazer. Tá aí, mais uma marca que teve aquisição por indianos, os indianos vão dominar o mundo se continuar assim, e não duvidem, tá? Os indianos um dia comprarem a Harley Davidson. Mas enfim, tá aí, boa notícia, espero que essas motos um dia possam vir pra cá, pro Brasil, seria uma boa, tá bom? Mas deixa a sua opinião, você gostou? Faz uma pesquisa aí, dá uma olhada nas clássicas da Norton, lá dos anos 50, dos anos 60, são motos clássicas modernas, e a Norton tem tudo pra dar certo no mercado. Mas será que vem pro Brasil? Deixa aí seu comentário. Beijo, não esquece de dar o joinha, se você gostou do conteúdo, se inscreve, e se você gostar mais ainda do conteúdo, deixa um pix aí, manda um pix pra cá, e seja membro do canal. Tá bom? Beijo pra todos vocês, valeu, e até a próxima. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto